O item 10, processo 48.500, 10, 59, 2016, 86. Resultado da audiência pública número 12 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Informa que há pedido de sustentação oral. A resolução normativa número 508 de 2012 estabeleceu os critérios e as condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contraste e comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, de energia nova, de modo a prover mecanismo adicional de adequações dos níveis de contratação de energia. Concessionários de distribuição de energia elétrica manifestaram preocupação com a possível situação de sobrecontratação de energia em decorrência da frustração no consumo de suas áreas de concessão por força da redução dos níveis de atividades econômicas verificadas no país nos anos de 2015 e 2014. Também geradores de energia elétrica vêm procurando o anel com o objetivo de apresentar suas dificuldades de cumprir prazos para a implantação de seus empreendimentos. Seriam geradores que têm enfrentado atraso. Em 22 de fevereiro de 2016, foi sorteado o relator para o processo e a nota técnica número 70 da SRM e da SGT apresentou o propósito de aprimoramento do mecanismo da educação dos níveis de contratação de energia previsto na referida resolução 508. Em 8 de março de 2016, esse colegiado resolveu publicar um aviso de audiência pública com buscas a obter subsídios para o aperfeiçoamento da minuta de resolução referente aos mecanismos de adequação dos níveis de contratação. Em 15 de abril de 2016, foi emitida a nota técnica conjunta da SRM e da SGT número 108, por meio do qual as superintendências apresentaram a análise das contribuições recebidas no âmbito da AP número 12 de 16. É o relatório. Bom dia, senhores diretores e todos os demais presentes. venho trazer aqui algumas considerações da Electro a respeito desse assunto que, bem o diretor Tiago comentou, não é a panaceia, mas é uma iniciativa interessante para mitigar a sobrecontratação de energia das distribuidoras. E o intuito dessa nossa sustentação oral é contribuir para tornar esse processo, esse mecanismo mais efetivo para esse fim de mitigar a sobrecontratação das distribuidoras. Bom, então é notório que a situação de sobrecontratação acima dos 5% vivenciada pelas distribuidoras atualmente, ela é generalizada e não foi fruto de uma contratação irresponsável, é fruto de uma situação, de uma construtura econômica, social. E nós, da Electro, não apoiamos a aplicação de componente financeiro para os acordos bilaterais, porque no cenário que as distribuidoras estão, não haverá condições de escolher com quem, com que geradoras elas vão fazer os acordos. Então, esse sinal econômico que está sendo dado para incentivar a realização de acordos com um ou com outro gerador, com relação ao preço desse contrato, relativo ao preço médio de compra, ele vai ser inócuo nessa situação atual. Primeiro porque, além de tudo, são poucos os geradores que estariam dispostos a fazer esses acordos, basicamente seriam geradores com problemas de atraso em entrada de operação ou com algumas dificuldades de cumprir o laço do contrato. E num cenário em que o PLD está baixo, na maior parte dos supermercados do Brasil, o risco da recomposição de laço é muito pequeno e o que faz com que talvez esses acordos sejam menos atrativos. Então, a distribuidora não vai ter opção de escolha. Ela vai simplesmente fazer o acordo com quem aparecer para fazer o acordo, desde que ela não piore o problema, como eu vou falar mais adiante. Então, o primeiro ponto é que esse sinal que está tentando ser dado com o componente financeiro, no momento atual, ele não é efetivo. Além disso, tem a questão da diversidade dos preços médios entre as distribuidoras. O preço médio de compra de energia é um atributo que é aleatório. A distribuidora declara energia no leilão e ele é um dado de saída totalmente fora de gerenciamento. Inclusive, sofreu fortes alterações nos últimos anos, de forma também fora do gerenciamento das distribuidoras. Então, a realocação de contratos ocorreu em 2013, mexeu bastante com esse parâmetro, gerou também um desbalanço nos montantes de reposição das distribuidoras. Então, houve distribuidoras que tiveram que comprar muita energia nos leilões tóxicos dos últimos anos, a menos um dos últimos anos. Então, existem distribuidoras com preço médio de compra muito superior a outras distribuidoras. E, então, um mesmo acordo, um acordo envolvendo uma mesma geradora, pode se configurar como um acordo vantajoso para uma distribuidora, e mais para uma outra distribuidora, ser desvantajoso ou até inviável. Então, nesse sentido, a gente entende que não há uma isonomia, não há um equilíbrio em termos de condições para as distribuidoras pela aplicação desse componente financeiro. A gente trouxe aí um gráfico para tentar ajudar a ilustrar essa questão. Então, a linha azul, tracejada, traços maiores, é o componente financeiro, a variação do componente financeiro com relação ao preço do CCAR. E o vermelho é o custo evitado com sobrecontratação para aquele mesmo CCAR. Então, variando com o preço daquele CCAR. Então, a primeira coisa que pode se perceber é que existe um valor abaixo do qual não faz sentido para a distribuidora fazer acordo bilateral, porque ela vai estar piorando o caso. É melhor arcar com a sobrecontratação, com o custo da sobrecontratação, do que fazer esse acordo bilateral. Então, já se exclui alguma parcela desses contratos e diminui-se a possibilidade dessa mitigação. E, no fim das contas, o que as distribuidoras querem nesse momento é simplesmente mitigar o problema da sobrecontratação. Então, a distribuidora não quer ganhar ou perder dinheiro com essa transação. Então, em vez da curva, a linha verde, que é somatório, é o resultado efetivo, somando as duas condições, o componente financeiro mais, o custo evitado da sobrecontratação, a gente não quer isso. A gente quer simplesmente a linha tracejada vermelha. Ou seja, a mitigação efetiva do custo de sobrecontratação. E, além disso, esse foi um ponto que não foi contribuição do Electro, foi contribuição da Abrage, mas nós achamos que é razoável, no contexto que a gente está vivendo, que é uma excepcionalidade para o ano de 2016, para que os acordos possam ser retroativos a janeiro, tendo em vista a situação de sobrecontratação, e tendo em vista também que a própria regulamentação ela vem atingir um estágio de maturidade somente agora, em abril. Então, já se passou boa parte do ano. Então, de forma a tornar mais efetivo, a gente entende que poderia ser flexibilizado para 2016 os acordos serem retroativos a janeiro. Então, de maneira concluindo, a Electro não concorda com a aplicação dos componentes financeiros relativos aos acordos bilaterais propostos, uma vez que isso não induz a priorização dos contratos, dos acordos, tendo em vista o tamanho da sobrecontratação e a quantidade de energia com chance de ser alvo dos acordos, estabeleceria bonificações e penalizações de maneira aleatória entre as distribuidoras, sem que isso seja, de fato, associado a uma melhor ou pior gestão do portfólio, é uma coisa aleatória, e distorce também o real objetivo das distribuidoras, que é, de fato, a mitigação da sobrecontratação, além de excluir, contribuir para excluir uma parcela desses contratos que talvez fosse elegível a esses acordos, agora não serão mais, tendo em vista a aplicação do componente financeiro. E solicitamos a consideração da vigência retroativa a janeiro de 2016 para os acordos bilaterais de forma excepcional. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradora avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a audiência pública número 12 de 2016 teve por objetivo receber contribuições em relação à minuta de resolução normativa, que aprimora os mecanismos de acordo bilateral originalmente previstos na resolução 508. Quer dizer, não é uma ideia nova, mas é um esforço de simplificação regulatória, tornando mais flexível e rápido os procedimentos para a realização dos acordos bilaterais. Foram recebidas 133 contribuições elaboradas pelas instituições relacionadas na tabela 1. Então, um número bastante expressivo de contribuições e de 20 agentes diferentes. Então, foi uma contribuição que, de fato, uma audiência pública que, de fato, teve uma participação pública expressiva. Na verdade, até são 34. A tabela está quebrada ali, né? São 34 diferentes agentes. A tabela 2 apresenta o resumo dessas contribuições. Apenas uma foi totalmente aceita. 37 foram parcialmente aceitas, 71 não foram aceitas, 4 já estavam previstas e um número de 20 não foi considerado. Parte significativa dessas contribuições não consideradas, na verdade, migram para o processo deliberado anteriormente, que era o processo, no processo 9. Então, de certa maneira, foi considerada, não no âmbito dessa audiência pública. As análises das contribuições recebidas apresentam uma maior frequência da solicitação de inclusão da possibilidade de postergação do suprimento, de modo que o fornecimento fosse deslocado em sua data de início, proporcionalmente, até a sua data final. Então, seria a inclusão de uma nova hipótese, não de ajustes de montantes, mas de deslocamento no tempo desses contratos. Tal possibilidade foi afastada com base no entendimento de que o período de fornecimento foi estabelecido no correspondente edital de licitação. Portanto, a sua alteração implicaria dos cumprimentos de regras do certame, situação incompatível com a competição isonômica. Considerando que se trata aqui de um processo simplificado de análise. Então, todos os rebatimentos associados com as alterações de contratos tornariam muito oneroso esse tipo de análise. Então, aqui a gente está tratando, no âmbito dessa audiência pública, de não autorizar esse tipo de acordo bilateral. A priori. Com menor frequência, porém, merecedores destaques, foram as contribuições que os acordos bilaterais permitam a ampliação dos montantes contratados. Essa contribuição não foram aceitas, pois os mecanismos de contratação no ambiente regulado já estão definidos no modelo setorial. Aqui eu acho que é até mais agressiva a alteração ao disposto no edital, que contrariaria o disposto em lei que estabelece a contratação regulada por meio de leilões ou de chamada pública, no caso, de geração distribuída. Não caber no tal papel a norma, a hora proposta, cuja natureza visa exatamente o contrário, qual seja a adequação dos montantes contratados por meio de sua redução. Tal contribuição, no entanto, se faz oportuna para a realização de reflexão sobre os casos de acordos bilaterais que visem a rescisão contratual ou a redução parcial, permanente, da energia contratada, as quais, uma vez pactuadas, não deverão ser objetos de novas negociações no sentido de ampliação de montantes estabelecidos pelo acordo. Lembrando que o acordo prevê a suspensão e redução temporária. Então, uma vez pactuado o permanente ou a rescisão, não há mais o que se falar em aumento contratual. Quanto aos agentes, também apresentaram com bastante frequência as contribuições ao mecanismo de incentivo ao adequado comportamento do agente de distribuição na seleção dos contratos a serem objetos de acordos bilaterais. Na sustentação oral do representante da ELECTRA, o que ele chama dos componentes financeiros associados à proposta. As ponderações apresentadas sugeriram, desde a retirada total do mecanismo até a argumentação de que se o ônus da descontratação dos contratos menores do que o mix de preços é integralmente arcado pela distribuidora, o bônus resultante da descontratação dos contratos superiores, o que por si só já é um benefício ao consumidor, deveria ser integralmente da distribuidora. Entendemos que a proposta de retirada total do mecanismo, inclusive como sugerido hoje na sustentação oral, não deve prosperar, pois a base da norma proposta é prover a autonomia distribuidora para pactuar os acordos, propostas por regra que induz ao comportamento adequado das escuras dos contratos a serem objetos de uma das modalidades do acordo bilateral. Além disso, eu ressaltaria aqui que uma das premissas é a neutralidade na matriz de risco original. e mesmo que não tenha transferência de recurso, a contabilização e alocação do benefício do ônus ou do bônus para a distribuidora, eles existem do ponto de vista factual. Existem contratos abaixo e acima do P-Mix. Então, se isso não for transparente, ele vai existir, vai levar a uma seleção adversa e na transposição de um risco indevido para o consumidor. Agora, por outro lado, faz sentido a argumentação, ela tem eco, de que, de certa maneira, a liberdade de escolha dos preços e do mix das distribuidoras não é plena. E que, nesse sentido, ela provavelmente vai ter que arcar, no momento da repactuação, com contratos que vão gerar bônus e com contratos que vão gerar ônus. Então, não faz sentido a gente compartilhar esse bônus, ainda mais porque será acompanhado de outro ônus a serem compensados e também porque acabaria também aqui distribuindo algum risco de maneira não necessária, pois prejudicaria a eficiência da norma e a sua efetividade. Então, nesse sentido, se acata a contribuição de que há simetria no tratamento do ônus e do bônus. Então, continuaremos fazendo análise, caso a proposta seja aprovada, da relação do preço do contrato a ser repactuado com o mix da distribuidora, isso gera um efeito positivo ou negativo, mas esse efeito é integralmente arcado pela distribuidora. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção de que nós não estamos vedando acordos bilaterais que busquem minimizar esse efeito. A distribuidora pode buscar, com o gerador, que é parte do risco e que também está disposto a resolver essa questão, uma forma de mitigar esse efeito. Por exemplo, estabelecendo contrapartidas pecuniárias. Por exemplo, aqui a análise apresentada pela Electro trata de uma situação estática, o PLD baixo atual hoje. Mas o PLD flutua, flutua de maneira bastante expressiva. existe um risco associado a um atraso quando a gente analisa o médio e o curto prazo, e o médio e o longo prazo, não é algo tão evidente. Então, para os geradores, é possível, sim, realizar uma forma de repactuação bilateral, que tem algum tipo de contrapartida que ajude a reduzir o risco da distribuidora. Além disso, fixamos o prazo máximo para aferição de ônus e bônus na proposta em 36 meses, de modo a trazer alguma ancoragem com o leilão a menos 3, mas também trazer previsibilidade, porque é um horizonte mais fácil de prever o risco de PLD. Horizontes mais longos que esse, essa análise se torna, de fato, muito complicada. E, além disso, contratos que estão no prazo de suprimento atual envolveriam uma análise de risco, de bônus e ônus, por um período de 25 anos, de 20 anos, 30 anos. Então, algo muito difícil de se precificar. Trazendo essa análise para o horizonte mais próximo, nós acreditamos que torna a decisão mais simples, importante, mais efetiva, a norma. Também, bastante frequente, foram os subsídios que tinham como tema as penalidades administrativas e editalícias, decorrente do atraso ou não implantação do empreendimento de geração. Lembramos que a minuta colocada em audiência pública previa que a celebração dos acordos bilaterais não isentaria os geradores de tais penalidades. Em relação a esse ponto, de modo geral, os agentes sugerem situações de redução das penalidades na proporção dos acordos celebrados, até a total isenção de sua aplicação. É nosso entendimento que é, por exemplo, nos casos das penalidades administrativas, que são regradas pela Resolução 63, que também está em audiência pública a sua revisão, que, por exemplo, prevê, entre outras, as aplicações de advertência, multa, suspensão temporária de participação e licitação para obtenção de novas concessões, permissões, autorizações, impedimento de contratar com o anel e outras revogações e revogações de autorizações, bem como o que a gente chamaria aqui de penalidade editalícia, que pode variar de leilão para leilão, mas que, em geral, envolvem aplicações de advertência e uma multa que varia de 0,01%, de 0,001% a 10% do valor investido declarado pela ANEL e a suspensão temporária do direito de contratar e também aqui a declaração de idoneidade para licitar e contratar com a administração e as garantias de fiel cumprimento, elas, de fato, poderiam ser abrandadas em relação à postura do agente em busca de solução, mas não é possível estabelecer uma relação direta. Lembrando que esses processos envolvem ampla defesa e contraditório, envolvem procedimentos de fixação de dosimetria, que, inclusive, estão em revisão na própria 63. Então, o que nós sinalizamos aqui da maneira clara e acho que é possível até ter previsão normativa, é de que isso será considerado como uma forma de atenuante na fixação de eventuais penalidades editalícias e relacionadas com a M3. Lembrando que as penalidades contratuais, elas deixam de incidir porque não há mais descumprimento contratual. Bem, se o contrato foi repactuado, ele é cumprido na forma do novo pacto. Então, as penalidades contratuais, que são as mais expressivas, elas são afastadas na proporção direta do repactuamento. Essas demais penalidades, nós entendemos que elas são, sim, atenuadas. Agora, a proporção como isso vai ser feito, depende da análise de caso concreto, mas, se assegura aqui, de maneira muito objetiva, a ampla defesa e o contraditório. Então, não há que se falar aqui em estabelecer a priori essa forma, inclusive, porque isso é estabelecido, inclusive, as balizas na própria resolução 613 e nos editais, de como se aplica a dosimetria. Assim, é sensato reconhecer que o agente de geração adotar uma atitude que reduz a senhora de implemento, que é disso que se trata, por meio da celebração de acordos bilaterais, estará demonstrando comportamento que deve ser reconhecido e considerado como atenuante, enquanto a fixação de penalidades por eventuais atrasos ou não em plantação. Dessa forma, foi incorporada a minuto de resolução a contribuição de que os acordos bilaterais serão considerados como atenuantes das citadas penalidades, comando que, adicionalmente, trará maior incentivo aos geradores em buscá-los. Contribuição recebida da Abraja alertou para a necessidade de, nas regras de comercialização, o cálculo do fator de atraso ou descasamento considerar a energia descontratada, sob pena de não haver estímulo ao gerador em celebrar contratos. Então, seria um desdobramento comercial, mas, de certa maneira, um pouco alheio à regra normal de contrato, de lastro, mas associado com um fator que verifica a performance do gerador. Então, após a análise, acatamos parcialmente a contribuição no sentido de proceder à alteração, porém, exclusivamente para os casos de acordo que envolveram a redução permanente dos montantes de energia. Algumas contribuições abordaram o comando de resolução normativa em audiência pública, que determinava compensação de condutas lesivas aos consumidores de acordos firmados entre partes relacionadas. As sugestões foram no sentido de excluir o comando, delimitar a sua apuração ou requerer a apresentação de regra a ser usada na avaliação. Entendemos que não cabe aceitar nenhuma das contribuições, visto que a conduta lesiva deve ser apreciada em processo específico, como por direito à defesa contraditória. Trata-se aqui de um processo sancionador. Por outro lado, quando da análise desse ponto, observamos que os acordos bilaterais nos temos propostos ao tempo em que são instrumentos necessários, são também merecedores de especial atenção e acompanhamento de seus efeitos pela ANEL, independente de envolverem partes relacionadas, razão pela qual a nova minuta da resolução dá a redação mais ampla ao comando, de modo a garantir que eventuais condutas lesivas ao consumidor deverão ser compensadas pela distribuidora mais uma vez após devido processo legal e contraditório. Também foi objeto de reflexão e impacto de eventual revogação da outorga de empreendimento de geração titular de acordo bilateral pactuado nos termos da nova proposta. Ao fim, vimos necessária a inclusão na resolução, na minuta de resolução, de comando no sentido de que a revogação de outorga do gerador implicará encerramento imediato do acordo bilateral, adequando-se os parâmetros de repasse tarifário aos montantes de energia reduzidos até essa data. Então, pelo exposto considerando que consta no processo 48.500.000.10.59.2016, dígito 86, voto pela aprovação de resolução normativa que estabelece critérios e condições para celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de CCAR e das consequentes alterações do submódulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária, nos termos da minuta anexa. É o voto. Em discussão, eu queria registrar aqui a importância desse tema. Nós estamos hoje vivendo um momento de sobrecontratação da atribuidora por um lado, alguns atrasos de agentes de geração pelo outro e aí eu parabenizo a área, no pouco tempo, as áreas técnicas, SRM e SRG pelo resultado. A proposta agora apresentada dá uma ideia da dificuldade do regulador. Evidentemente que, no primeiro momento, a gente imaginava que nós poderíamos ter uma solução mágica e, dessa solução, se teria definido uma alternativa de simplificação da sobrecontratação, quer dizer, por ato regulatório específico, se reduzia a sobrecontratação e, ao mesmo tempo, a gente encontraria uma alternativa para a excluente de responsabilidade. Perceba que, como foi feito na sustentação oral, cada caso específico, você não consegue fazer um regulamento que venha atender a especificidade de cada agente, não só agente de geração, quanto também o agente de distribuição. E aí, eu acho que a grande sacada dessa proposta foi dizer o seguinte, olha, nós estamos lidando com contratos, nós estamos lidando com contratos bilaterais. E esses contratos bilaterais, ele passa a ser importante porque, uma vez, criando um ambiente, e essa revolução permite isso, que se faça uma negociação bilateral entre o agente de geração que, por qualquer que seja a circunstância, ele não está conseguindo entregar a energia naquele prazo e, consequentemente, ele sabe o custo que ele vai ter dessa não entrega de energia. E, por outro lado, nós temos um agente de distribuição sobrecontratado que também sabe o custo dessa sobrecontratação no impacto do seu negócio. E o que é mais importante é que a resolução estabeleceu uma neutralidade para o consumidor. Então, trata-se realmente de um esforço de negociação entre quem tem energia e não entrega e quem tem energia sobrando que possa encontrar um determinado processo de negociação e que, a partir daí, evidentemente, que vai ter renúncias. Eu posso, num determinado valor, eu gostaria de... E olha que nesse processo não é um processo para ganhar mais, não é um processo para perder menos. Quer dizer, na hora em que eu tenho um determinado patamar de volume não entregue, isso tem um custo. Na hora que eu tenho um patamar de volume sobrecontratado, isso também tem um custo, evidentemente que esse custo não bate, vai existir uma diferença para mais ou para menos. o que nós estamos estimulando é que, a partir daí, numa avaliação pelos agentes de geração e distribuição, haja uma preocupação onde é que nós vamos perder menos. Essa é que é a grande... Acho que, Júlio, vocês aí, que trabalham nessa aí, me serviu, foi a grande sacada, foi simplesmente dizer o seguinte, nós estamos criando as condições necessárias e, o mais importante, nós estamos dando uma resposta de curto prazo. Quer dizer, está se criando agora as condições necessárias, dada a importância do tema de forma séria, para que a gente crie as condições necessárias para que isso possa, digamos assim, ser implementado e aí a gente não tenha soluções mágicas advindas de agentes que não são reguladores e venha, de certa forma, complicar a atividade de regulação do setor elétrico. Eu também quero fazer alguns comentários nessa mesma direção, eu acho que, realmente, toda a equipe envolvida aí, relatórias, áreas, estão de parabéns, que eu acho que, de fato, uma situação como essa, Rívio, concordando com você, sempre, às vezes, aparecem aquelas soluções mágicas. E regulador não pode agir dessa forma. Quer dizer, eu acho que essa instabilidade regulatória também é válida em momentos como esse, de alguma maneira, de algum estresse. Então, aquela solução, não, mas eu já ouvi isso de algum agente, isso, se repassar para a tarifa, não tem um impacto nem de 1% na tarifa. Não, isso não é o princípio. O princípio é preservar a matriz de risco que foi contratada, a estabilidade regulatória opera para todos os agentes envolvidos, também para o consumidor. E também opera quando tem algum risco de ganhar e algum risco de perder. Então, ela não pode ser quase que um casuísmo da solução que alguns às vezes até imaginam que poderia ser implementada. Então, eu acho que esse regulamento está sendo aqui submetido à apreciação da diretoria, ele dá um passo importante nessa direção, como o Reif colocou. Eu acho que esse avanço, o Tiago, está propondo acatar parte das contribuições também é importante, porque o princípio que nós colocamos desde sempre é, e eu concordo com o Reif, aqui não se trata de uma solução ganha-ganha, não, é perde-perde menos mesmo, é mitigar o problema, tanto da geradora como da distribuidora. Agora, tem uma terceira parte aí que é o consumidor que não pode ser afetado, quer dizer, mas ele não precisa ganhar também, basta que ele não seja afetado no sentido de arcar com esse ônibus, de ser prejudicado, de ser afetado negativamente. Então, eu acho que para que a proposta seja mais simétrica, eu concordo que aquela ideia de capturar um ganho quando ele descontrata do mix uma energia mais cara, não precisa, basta que ele não seja afetado negativamente, também não precisa ser positivamente, ele consumidor. então, eu acho que essa solução ela está bem alinhada com o princípio, ou seja, a parte que precisa ser aqui no regulamento preservada, protegida, é o consumidor, então basta que seja neutro para ele. E aí, os agentes na liberdade de fazer esse ajuste contratual e até de ajustes bilaterais como o Tiago colocou, ele pode contratar o equilíbrio para mitigar esses efeitos, gerador e distribuidor. Acho que é um grau de liberdade que está sendo ampliada para o distribuidor e o gerador gerir o que é originalmente risco dele, tanto da distribuidora como da geradora. Então, isso, como nós já falamos no processo anterior, está inserido num leque mais amplo de ações que nós estamos tomando, sensíveis que estamos com a relevância do assunto, essa sobrecontratação nesse momento de PLD baixo, de fato, tem um impacto importante e temos que ser parte dessa solução. Mas isso é importante não ser uma solução casuística, porque, de fato, vamos imaginar num cenário que essa situação de sobrecontratação estivesse presente e tivesse uma situação de PLD no teto. Certamente, ninguém ia bater aqui a nossa porta e dizia, eu quero mitigar esse ganho porque ele vai liquidar esse valor no PLD. Então, na hora que tem uma situação que está no contrário, ou seja, PLD no piso, não somos indiferentes, mas a solução disso tem que preservar também a lógica o princípio, a estabilidade regulatória, esses princípios que, como o Reif colocou, o regulador evidentemente tem que estar sempre com isso presente. Lembrando, diretor-geral, que o PLD não está baixo em todos os supermercados, não está baixo em todos os supermercados. Então, esse é mais um destaque para a fala do diretor Reiv de que não existe aqui uma solução que tamanho único serve para todo mundo. Por isso que a proposta de abordagem é de flexibilidade. Muito oportuna essa sua lembrança, Tiago, quer dizer, se você pega então o Nordeste, via de regra, o PLD tem estado acima do mix do compra de energia elétrica. Então, bem lembrado dessa questão que você colocou. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu pela aprovação da resolução normativa que estabelece critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias do CCAR e das consequentes alterações no submódulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET nos termos da resolução que ora apreciada. Próximo item. do CCAR